Salve como se fauna marmelada Cacao, 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 la goza exagerou Cacao, cacao, pero cacao meravigliou Cacao, meravigliou, que meravigliou, cacao meravigliou Cacao, onde é que está, deligasão, prejudicou e depressou Cosao, onde é que está, cipa e panzao, estou cacao meravigliou Cacao, 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 que meravigliou, estou cacao meravigliou Cacao, meravigliou, que meravigliou, estou cacao meravigliou Cacao, onde é que está, deligasão, prejudicou e depressou Cosao, onde é que está, cipa e panzao, estou cacao meravigliou Cacao, 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 o sponsorou pela nossa transmissão Cacao, cacao, que meravigliou Legenda por Sônia Ruberti